Ops 69, Sargento de Itaporonó, Criador, Minha Estor Jardim Neto e Maria Jardim, Expositor, Condomínio Rural Itaporonó Santa Marta, Estabelecimento Cabanha Itaporonó Santa Marta, Município de Alegrente, Rio Grande do Sul, Condomador, Edson Oliveira da Rosa, o girete é Raul Lima. Aí estamos classificados na categoria Machos. Alegre do Sul, Condomador, Minha Estor Jardim Neto e Maria Jardim Neto e Maria Jardim Neto. Alegre do Sul, Condomador, Minha Estor Jardim Neto e Maria Jardim Neto e Maria Jardim Neto e Maria Jardim Neto. Alegre do Sul, Condomador, Minha Estor Jardim Neto e Maria 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 Jardim Neto e Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Arquiver! 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 Cumprindo a prova Média do modo 62 14,492 Cumprindo a prova Cumprindo a prova Em vista box 62 Sargento do Itapororó Por Macanudo do Itapororó E Princesa do Itapororó Criador Nestor Jardim Neto e Maria Jardim Expositor Condomínio Rural Itapororó Santa Marta Estabelecimento Cabanho Itapororó Santa Marta Município de Alegreta e Rio Grande do Sul Domador Edson Oliveira da Rosa O ginete é Raul Lima Porto 62 Penalizado com pontura em placa Eroi Lima Alegreta e Rio Grande do Sul Alegreta e Rio Grande do Sul Alegreta e Rio Grande do Sul deu notas do box 52 do cavalo gateado notas do box 62 do cavalo zero negro notas do box 52 do cavalo gateado média 15.5 notas do box 62 do cavalo zero negro média 14 167